E aí rapaziada, começando o primeiro vídeo aqui do canal de game, que eu tinha colocado lá no facebook que eu ia estar criando Então, hoje eu vou estar mostrando pra vocês um vídeo aqui, muitas pessoas que ficam jogando a busca aqui no The Last of Us Pelo menos aqui eu sou da plataforma PS4, ficam jogando busca e acabam vendo bastante pessoas, até algumas pessoas da FN que atira rápido E ficam falando que é controle turbo, fala que não é possível atirar com essa velocidade no dedo E hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui que é possível sim atirar no dedo, tá? Vocês tem que parar com essa mania Sim, claro que tem alguns que são turbos e outros não, eu sou esse, outros não, tá? Eu atiro no dedo realmente, vou estar depois fazendo um vídeo provando pra vocês E hoje eu vou estar ensinando vocês aqui como que atira rápido com o seu rifle de variável e a semi-automática, tá? Então é basicamente o seguinte, o rifle de variável é uma arma mais rápida do que a semi-automática, tá? Então você vai ter que, quando você for atirar, você vai ter que apertar de 1 em 1 segundo, tá? Por exemplo, vou fazer um barulhinho aqui e tenta prestar atenção, tá? Como que é esse 1-1-1, tá? Quando você for dar o tiro, vai ser mais ou menos assim, ó 1-1-1-1-1 Tá? O variável é assim A partir do momento que você tá upando ele, você vai ter que aumentar a sua velocidade, tá? Então, open a primeira, aí vai Tá? Então eu vou estar mostrando aqui pra vocês Eu tô com um amigo meu aqui que tem controle turbo, que é o Chef Tigo E eu que vou estar mostrando pra vocês aqui que eu atiro no dedo, eu atiro no L2R2 Eu vou estar atirando, ele também depois vai estar atirando com o controle turbo dele E vamos ver a velocidade, tá? Bom, Chef Tigo, já pode atirar aí na parede, por favor A variável dele não tá upada, tá, pessoal? Ó, pessoal, vocês viram que foi essa velocidade? Agora eu vou começar a atirar aqui, eu atiro no L2R2, tá? Mas de vez em quando eu atiro também no L1R1 Vou começar a atirar, ó 1-1-1-1-1-1-1-1-1 Entendeu, pessoal? É coisa muito simples, tá? Aí você fica se perguntando, ah, Turati, como que eu vou treinar, tá? Como que eu vou treinar pra atirar rápido? Cara, só você vir numa privada mesmo, só você, tá? E começa a atirar na parede, tá? Começa a atirar aqui, ó Você vai no revólver, eu não sei mais ou menos, mas acho que é 2 segundos, tá? Você vai atirando na parede até pegar o tempo do tiro Vai atirando, pode usar também sua respiração, tá? Na hora que você for atirar com sua variável, com o revólver, 9mm Então, pessoal, vou estar mostrando aqui pra vocês, novamente Como que é o variável aqui, ó, no 2 segundos, tá? Você pode ver aqui, ó Que eu estou aqui com L2R2 E vou estar atirando aqui agora novamente, ó 1-1-1-1-1-1-1-1 Tá, pessoal? Não tem o porquê de dar errado isso daqui, tá? E depois eu vou estar upando o variável Vou depois colocar aí pra vocês Ele upado na primeira e upado na segunda, tá? Mostrar pra vocês como que fica E... então, pessoal Vou dar uma aceleradinha no vídeo aí Vou dar um cortezinho Vou upar aqui na primeira e vou mostrar pra vocês, tá? Pronto, pessoal Aqui, ó, eu estou com o variável já, tá? Ele está upado na primeira E agora você vai ter que começar a atirar um pouquinho mais rápido, tá? Antes era 1-1-1 Agora vai... tipo, você só vai mudar, tá? Vai indo um pouquinho mais rápido Tipo, foi 1-1-1 Agora vai ser 1-1-1-1, entendeu? A partir do momento que você vai upando ele Ele vai ficando mais rápido Então você tem que agilizar esse processo aí de 1 segundo, tá? 1-1, tá? Vou estar atirando agora isso É... chefe, você já upou na primeira? Então eu atiro aqui mesmo Depois o chefe vai estar atirando É... com a variável pada na primeira com controle turbo, tá? Bom, vamos lá Vou atirar aqui, ó Ó, eu estou com 4 balas Você viu que é essa velocidade, tá, pessoal? Essa velocidade aí, ó, rapidão Tá, o variável 1 segundo somente Pegar na caixinha aqui Eu vou mostrar pra vocês Novamente que é com 7 balas, tá? Deixa eu atirar aqui, ó Ó Ó, pessoal É simples, tá? É só você treinar, treinar e treinar Mais ou menos uma semana você já está atirando desse jeito Então agora eu vou dar um cortezinho Vou mostrar pra vocês Como que é o controle turbo Agora é upado na primeira Que é o chefe que vamos estar mostrando pra nós, tá? Pronto, pessoal Agora o chefe vai estar atirando aqui Vou mostrar pra vocês Como que é o variável pada na primeira Com o controle turbo, tá? Pode atirar, chefe Pessoal Você vê que é a mesma velocidade, tá? É a mesma velocidade, tá, pessoal? Você pode ver aí, ó Não precisa É, tem pessoas assim Que não conseguem Porque, tipo assim É questão de treino, né? Mas quem não acredita Nessa aqui de dedo, né? De um segundo, dois segundos Quem quer se facilitar Tem o controle turbo, né? Mas, tipo assim Eu também recomendo o controle turbo, tá? O controle turbo você só vai segurar E você atira à vontade Atira nessa velocidade Ao invés de ficar apertando aqui O L2R2 Ou o L1R1, tá, pessoal? Agora eu vou estar upando ela no máximo E vou estar mostrando pra vocês Bom, pessoal Voltei Agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês Os dois variáveis O meu variável Que é no dedo aqui, né? O de tempo da arma É o pada no máximo E o do chefe Que é o controle turbo O pada no máximo, tá? Vamos lá, chefe Pode atirar já na parede aí E depois você vai mostrando o meu Beleza, ó, pessoal Você viu que essa velocidade da arma Com controle turbo O pada na segunda Eu vou só mostrando agora No dedo a minha aqui, tá? Pode qualquer coisa Estar, como fala? Estar travando, tá? Mas eu vou tentar aí pra vocês Mesma forma, tá? 1 em 1 segundo, tá? 1, 1, 1, 1, 1 Vamos lá Foi, eu carreguei, ó Você viu, né? A sequência, né? Bora de novo, ó Bom, pessoal Vocês viram que o variável É basicamente isso, tá? É possível sim Atirar nessa velocidade Sem controle turbo, tá? Depois eu vou estar mostrando Pra vocês um videozinho Eu mostrando aqui a minha mão Tá? Eu atirando Mostrar pra vocês Provar pra quem fala Que eu sou controle turbo Mostrar pra vocês que eu não sou, tá bom? Pessoal Vou estar mostrando agora Com a semi-automática, tá? Então Espera aí rapidinho Continua aí no video E eu já volto Bom, pessoal É... Voltei aqui, tá? Vou estar mostrando agora Pra vocês aqui Com a semi-automática Tá? Vocês podem ver aqui No canto inferior direito Que não está o pada Nossa Chefe tá meio bugado Caraca Tá tremendo os dois Nossa Bom É... Chefe com controle turbo Pode atirar aí, tá? Não tá o pada Aí, pessoal Vocês podem ver que essa velocidade Lembrando que a semi-automática Ela é a partir de dois segundos, tá? Ou seja Será mais ou menos assim, ó Um, dois Um, dois Tá? Então agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês Eu atirando com a semi-automática Na L2R2 Sem controle turbo, tá? Bom, pessoal Vocês... Vocês viram aí que eu na L2R2 Dois segundos Estou atirando nessa velocidade, tá? É possível sim atirar Na velocidade de um controle turbo Até um pouquinho menos Mas dá, tá, pessoal? Vou estar mostrando aqui agora O pano a arma Na primeira atualização E quando eu upar na primeira Eu volto Bom, pessoal Agora eu vou estar mostrando pra vocês A semi-automática O pada na primeira Eu e o shaft, tá? Vamos, shaft Shaft, lembrando que é o de controle turbo Vai É, pessoal Tá um pouquinho lagado aqui Mas deu pra ver, né? Deu, às vezes, ali como lagou Deu uma sequência ali Mas atira de novo aí Vamos ver se vai desbugar Olha lá, pessoal Desbugou E agora eu vou estar mostrando o meu aqui Lembrando que é dois segundos A semi-automática, tá? A partir do momento que você está upando ela Você vai ter que agilizar o seu dedinho Tá, pessoal? Vamos lá Bom, pessoal Essa foi a velocidade E agora eu vou estar colocando pra vocês aqui O pada na segunda, tá? Com controle turbo E sem controle turbo Pronto, pessoal O shaft e eu já upamos na segunda Agora você pode já começar a atirar aí Com controle turbo, shaft Vai Ai, pessoal Essa daí É a semi-automática Com controle turbo O pada na segunda, tá? E eu vou estar mostrando agora aqui No dedo pra vocês Como que é Tá? Eu na segunda aqui Que eu tô atirando no L2R2 Antes eu atirava no L1R1 Não travava, tá? Eu acho que agora pode travar um pouquinho Por eu me confundir, tá? Mas vamos lá Lembrando que é dois segundos A semi-automática Vamos lá É Não travou, tá, pessoal? Mas vocês podem ver Que é só vocês ir Eu atirei Tum, 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 tum Só você ir Dois, 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 tá? Quando tá o pada na segunda Você vai ter que ir acelerando aí O seu dedinho, tá? Vai ter que apertar cada vez mais rápido Tá, pessoal? Bom Esse foi o vídeo Eu espero que tenha ajudado vocês, tá? Se você gostou Não esquece de se inscrever Deixa seu like Compartilha com seus amigos Tá, pessoal? Lembrando Se você quer adicionar o Chef Tigo Quer jogar com ele Vai tá na descrição aí O canal dele também Se inscreve lá O canal dele é top mesmo E também o Alifernando Se você quiser adicionar Ele na PSN de jogar com ele Vou estar deixando aí na descrição Tá, pessoal? Grande abraço a todos Muito obrigado pelo Ouvir É nóis É nóis É nóis É nóis